Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Este é o 24º Pratos Limpos, sou eu, Alexandra Prato Coelho, Miguel Pires, do site Mesa Marcada, vamos mais uma vez estar aqui à conversa sobre comida, hoje vamos falar de bolos, temos uma convidada que é a Juliana Penteado, que se vai juntar a nós já daqui a pouco, mas antes dos bolos ainda temos aqui um assunto para falarmos que é um jantar, a propósito, um jantar onde estivemos recentemente, queria saber o que é que tu pensas, vou situar as pessoas no que é que estou a falar, nós estivemos num jantar do chefe Virgílio Martínez, que é um chefe do clube, do restaurante central em Lima, e que agora começa a ter outros projetos noutros pontos do mundo, nomeadamente em Moscovo, na Rússia e no Japão, e que entretanto passou por Lisboa e esteve no novo espaço, novo, enfim, renovado espaço do José Viles, chamado Encanto agora, que já foi o canto e já foi o original Belcanto, e o Virgílio Martínez esteve a fazer um jantar com, enfim, todo o menu de degustação que ele tem no central, e que é uma coisa muito ligada ao território peruano, aos vários ecossistemas, o menu é organizado em altitudes, não é? Que tem a ver com o que é que, em cada ecossistema do peru, das diferentes altitudes se vai encontrando. É um menu muito ligado a um território, e no entanto é transposto aqui, e ele tem feito outros pop-ups noutras cidades. Tu achas que isso funciona, Miguel? Olha, assim, eu acho que depende sempre um bocadinho de quem é que é o público-alvo. Não há das vezes que temos tendência, nós jornalistas, como participamos em muitos jantares do género, a quatro mãos, a seis, a oito, a dez, confesso que quanto mais mãos, mais cético eu sou hoje, cada vez mais cético eu sou, mas às vezes precisamos não esquecer de que de facto existe uma série de pessoas que às vezes é a única oportunidade que tem, ou é um momento especial e que pode ser de facto muito interessante. Nós às vezes somos um bocadinho mais cínicos, porque como faz, às vezes as coisas como fazem parte da profissão e há uma certa repetição e acaba por muitas vezes não haver um grande ganho. É natural que em relação a uma experiência no próprio espaço por onde muitas vezes estes menús são desenhados, deve-se perder qualquer coisa. Tu já estiveste no Central em Lima, eu nunca estive, mas ontem, quer dizer, neste jantar particularmente, eu gostei muito deste jantar. E é engraçado, e já estávamos num espaço que é do Avilés, eu lembro uma vez do Avilés me dizer uma coisa que é, não, e que eu calculo, não, outros chefes já devem ter, já disseram, que é, tu podes ter um menu, por exemplo, o Avilés tem muitos menus baseados na cozinha portuguesa e nas memórias e a pessoa vai lá e come, ele contava de um cliente que comia o cozida portuguesa que ele faz, que tem todos os elementos do cozida portuguesa, mas olhas para lá e não parece um cozida portuguesa, mas quando pões na boca as pessoas choravam e tinham as memórias no cozida da infância e blá blá blá. Mas que ao mesmo tempo quando tu tens 80% dos teus clientes são estrangeiros, tu tens que ser bom, ou seja, tem que haver ali algo de sabor para que mesmo que tu contes uma história ali naquele momento sobre o que é aquele prato, a pessoa que vai comê-lo, a maior parte das pessoas não tem aquela memória e por isso esse lado emocional tu não podes contar. E ontem o que eu vi lá do menu do Virgílio Martínez foi que, mesmo que se perca ali qualquer coisa de não conseguir a ver, passar completamente a informação ou aquele ambiente que estás num restaurante ou naquele país onde já estás mais preparado para saber mais, teres mais informação a respeito dos ingredientes, dos tais ecossistemas que estavas a falar, do trabalho dele, eu acho que conseguiu-se passar, sei lá, acho que cifrar 50% daquela mensagem e com aqueles sabores foi algo extraordinário, nunca substituí mais uma vez a ida ao lugar, mas de facto foi muito... eu gostei bastante mesmo. Sim, eu acho que foi, quer dizer, é completamente estimulante, não é? Porque tu de repente estás ali com sabores que tu nem sequer sabes explicar às pessoas que não os provaram, o que é que sabem, quer dizer, a descrição, eu acho que essa é das coisas mais interessantes para quem escreve depois sobre comida é, há de facto coisas que tu consegues comparar com outras, consegues estabelecer paralelos, mas depois há coisas que são tão únicas que... como é que se encontram as palavras certas para descrever aqueles sabores, não é? Vais buscar, pronto, a acidez, a doçura, etc, mas nunca chegas lá, não é? A verdadeira sensação que tiveste. E eu acho muito... eu estive a entrevistar o Virgílio Martínez, entretanto, e ele explicava que, de facto, ele tem outro restaurante em Cusco, que é o Mil, e que aí ainda a sensação de... a experiência do território ainda é mais profunda do que no de Lima. Porque estás mesmo nos sítios onde as pessoas, as comunidades, cozinham daquela maneira, cultivam aqueles ingredientes, portanto, estás completamente integrado no ecossistema que estás a comer. Mas, ao mesmo tempo, ele acha, ele defende que é possível transpor isto para outras cidades, tal como ele faz, não é? Como fez em Lisboa e como está a fazer nos restaurantes que está a abrir, noutros países, e ele diz que, por exemplo, uma coisa que pode haver em comum é, sendo a cozinha andina dos Andes, uma cozinha de montanha com uma determinada característica de cozinha de montanha, ela pode se aproximar, pode, de alguma forma, dialogar com cozinhas de montanha de outros países. E, obviamente, há em Portugal ou como há em Itália, como há no Japão, em qualquer sítio onde haja um tipo de cozinha de altitude, ou, pelo contrário, cozinhas de costa, cozinhas de litoral, que há sempre diálogos a estabelecer. Ele aqui, em Lisboa, o que fez? Usou de... trouxe grande parte, grande parte dos produtos foram trazidos do Peru, mas o peixe e os mariscos foram usados cá e foram adaptados. Ele costumou usar peixes amazónicos e aqui usou peixes portugueses e, portanto, acaba por ser uma experiência que, não sendo nem de perto nem de longe a ideia de fusão nem de nada disso, mas que consegue aproximar-se de algumas coisas. E depois tem coisas absolutamente únicas, como uma batata voadora, não é? Que é uma espécie de um fundo que cresce nas árvores e que eles chamam batata voadora. Para além das próprias batatas do Peru, que são mais de, sei lá, acho que são mais de 400 variedades de batatas nativas do Peru. E os milhos também, uma série de milhos completamente diferentes, que eu acho que, de facto, voam... Não havia nenhum chavão da cozinha peruana. Quer dizer, não havia nada que lembrasse um ceviche, não é? Não... Até nisso também achei muito interessante que foi. Obviamente que todas estas culturas e todos estes grandes chefes que nós já vimos, do Gagã... Estou a falar de paragens um pouco mais exóticas, chamemos-lhe assim, ou mesmo do Brasil, que vão buscar um bocadinho também os sabores da Amazónia, que no fundo é uma área da América Latina, que está sobretudo no Brasil, mas que é pateada com outros países, entre eles também o Peru. Mas, às vezes, tu vês isso muito depois como a base de uma cozinha francesa, que normalmente é a base da grande cozinha e do fine dining, e para todos os efeitos, o central é um restaurante de fine dining. E aquele menu, não. Não, quer dizer, não acho que ele... Ele não inventou uma técnica, mas eu diria que é muito mais filiada, talvez, na cozinha mais vanguardista espanhola, do que propriamente na francesa, ou até mesmo nestas cozinhas mais recentes, nórdicas, isso. E o que faz também algum sentido, não só porque o Virgílio Martínez trabalhou vários anos em Espanha, como, se não me engano, número 2 do Gassonacúrio, como, aí, assim, provavelmente, eu não sei, por acaso, todo o percurso dele, mas achei também interessante isso, que era, as coisas estão um bocadinho, às vezes, escondidas naquele prato, são sempre pratos muito bonitos, mas às vezes estão escondidas, e vão-se revelando por camadas, e ao mesmo tempo, à medida que vais comendo, essas camadas de sabores também vão aparecendo e te vais surpreendendo. Pá, isto não é para não gabar, mas é assim, eu já comia em dezenas e, sei lá, centenas de restaurantes, e ainda é possível ser surpreendido ao longo do menu, que era longo, não é? E isso foi muito interessante. Inclusive, eu já tinha comido, já tinha participado, já tinha estado numa quatro mãos com ele, na Alemanha, com um chefe chatíssimo, ainda onde recordámos isso, e desta vez foi muito acima de tudo, muito sinceramente. Também foi dos primeiros eventos pós-pandemia, e isso pode ter alguma influência. Ele diz uma coisa muito interessante nesta entrevista que eu lhe fiz, e que há de sair na Fugas em breve, que é, de facto, quando pensamos na Amazónia, e há sempre esta ideia da cozinha da Amazónia, no fundo, ser uma coisa própria, nossa, não é nem do Peru, nem do Brasil, nem da Colômbia, a Amazónia que está em todos estes territórios, e, portanto, há uma identidade da Amazónia que é única, mas, por outro lado, ele diz, apesar de, a Amazónia do Peru tem características próprias, e o facto de ter os Andes ali, e o facto das nuvens chegarem ali e baterem na cadeia montanhosa, e provocarem mais chuva ali do que noutras zonas da Amazónia, tudo isso dá pequenos, ecossistemas mais pequenos, diferentes, que dão identidades próprias. Portanto, o que eles vão à procura é destas, todas estas pequenas identidades, sub-identidades dentro de um território, isso é muito interessante. Vamos chamar a Juliana Penteado para se juntar a nós, não vamos falar da Amazónia, propriamente acho eu, mas vamos falar de bolos. Portanto, Juliana, a Juliana é brasileira, e é pasteleira. Juliana, estávamos aqui a ouvir a conversa, não sei se falávamos aqui... Patissiere. Patissiere. Desculpa. A Juliana tem uma loja aberta em Lisboa, mas a história começa um bocadinho antes da abertura dessa loja, não é? E estávamos aqui só para lançar a conversa, estávamos a falar um bocadinho da influência francesa, etc. Tu tiveste um percurso em Portugal, em que foste explorar um bocadinho a doceria portuguesa, mas depois tens os teus bolos, as tuas criações. Como é que as identificas? Como é que as situas? Elas são inspiradas nas técnicas francesas? Elas cruzam que influências? Tá. Bom, na verdade acho que vale mesmo contar um pouquinho sobre o processo todo, da construção da marca e o porquê da criação disso tudo. Eu vim para cá há quatro anos atrás, e logo que eu cheguei, enfim, eu estava tentando entender um pouquinho aonde que eu conseguiria entrar e contribuir e aprender, enfim. E logo que eu cheguei, eu comecei a trabalhar no Sem Maneiras, né? Então eu assumi a parte de pastelaria do Sem Maneiras. Fiquei por lá durante um ano e pouco. E acho que foi onde o laço com Portugal iniciou, né? Eu já tinha vindo para Portugal antes disso, antes de decidir morar aqui, mas acho que quando você vive, que você enraíza mesmo, né? E acho que foi muito isso, assim. Eu acho que o Sem Maneiras me trouxe, apesar de não ter essa coisa da cultura, da identidade portuguesa propriamente dita, né? Nos pratos e, enfim, no que ele tenta passar de mensagem lá dentro, que é uma mistura, é um pouco de trazer das influências, mas ele também quer contar um pouco da história dele. E eu participei muito do processo de abertura do 39, né? Então era um de mais... Nós temos só que situar aqui, para quem não souber que é o Sem Maneiras, é o restaurante do Lugomis, que está nisso. Exato, exato. O 39 é o novo Sem Maneiras, do que de arrancar em uma estrela Michelin. É, exatamente, desculpa. E aí, enfim, acho que desde o início o Lugomir tentou trazer um pouco esse processo, de contar a história dele, né? Então, para mim, existiu a relação com o Portugal nesse processo, sem dúvida, mas também muito com a história dele, né? E aí, enfim, depois desse período, né? Trabalhando no restaurante, eu resolvi embarcar ainda mais na cultura e entender, enfim, a pastelaria, tanto os doces conventuais, quanto o outro lado também, né? Que é super rico da pastelaria de vocês. E aí eu resolvi fazer uma viagem, que eu dei o nome de Rota Amarela. Então, eu resolvi percorrer de norte a sul de Portugal só para conhecer os doces portugueses. Então, foram 30 dias onde eu provei, enfim, mais de 80 doces e passei por mais de 70 cidades, vielas, as aldeias, enfim. E foi muito onde o laço começou, né? A minha história começou com Portugal. Eu digo que foi muito por esse processo, né? Depois de um ano e meio morando aqui, foi realmente onde as coisas começaram. Mas tu tinhas um conhecimento da docesaria portuguesa do Brasil, não é? A ligação não mora. Sim, do Brasil sim, mas eu acho que... Tanto é que quando começou a minha curiosidade de querer entender sobre a pastelaria mesmo, né? Portuguesa, eu conversei com vários amigos, com várias pessoas, tentando pegar um pouquinho de informação de como é que eu poderia construir essa rota, né? Porque, enfim, não existia, foi uma coisa que eu criei. E uma das pessoas que me auxiliou foi o Virgílio Gomes. Na verdade, eu tive uma conversa bem breve com ele, mas ele disse, Juliana, vamos fazer o seguinte, compra um mapa, compra uns livros, enfim, indico alguns livros, e me retorno a essa ligação. E eu vou te ajudar a traçar essa rota. E para mim foi muito especial, porque ele dizia, olha, na cidade tal, parem em tal pastelaria, comem tal doce, depois mais à frente, seria interessante você ir para esse lado, porque, enfim, você vai conhecer um pouco de uma cultura que é um pouco diferente do que você vai estar vendo na outra região, e acho que você vai conseguir ter alguma comparação bacana. E ele foi me ajudando a traçar tudo isso, né? Então, a história da rota amarela é um pouco isso, assim, de conhecer Portugal através da gema, né? A gente não pode resumir, obviamente, que todos os doces são feitos à base de gema, mas que uma boa parte, sim. E eu achei que fazia sentido ter um pouco dessa história da, enfim, da rota por si só, né? Desculpa, podem falar. Não, 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 não. Inicialmente, eu achei que seria interessante trazer isso, né? Contar um pouco dessa história bem, enfim, leve, através de Instagram, enfim, rede social mesmo, não era nenhum material que seria, tipo, com fundamentos históricos. A ideia não era essa, a ideia era para eu mesma conhecer um pouco mais sobre isso, né? Era um processo muito pessoal ali. E aí, o que era mais interessante é que a maior parte das pessoas que aderiam eram os portugueses. e eles diziam, olha, Juliana, você está indo para o meu, perto da cidade da minha família, para em tal lugar, e eles mesmo iam ajudando a enriquecer toda a rota, né? O que inicialmente tinham, sei lá, 40 lugares, depois foram para quase 80. Então, assim, das pessoas mesmo irem incluindo isso, né? Então, eu acho que, assim, o final de tudo isso, o material que eu criei ali, foi, na verdade, muito pessoal e foi uma observação do que inicialmente eu queria aprender a fazer os doces ou ter mais conhecimento sobre as receitas. Na verdade, não foi isso, foi entender que aquilo tem uma importância e uma relevância muito importante para aquela família. E entender essa herança, né, de família. Eu acho que a cultura de vocês é muito rica com relação a isso, né? E eu não tinha esse conhecimento todo dessa força, desse patriotismo, enfim, e que para mim foi muito importante. Mas acabaste por não conhecer, não aprofundar muito essas técnicas ou houve sítios onde fizeste experiências, meteste mesmo a mão na massa? Alguns lugares, sim. Alguns lugares, enfim, eu consegui uma pessoa, na verdade duas pessoas, né, para me darem um pequeno curso, né, da doçaria. Uma me deu uma da doçaria conventual e, enfim, que eram receitas da família dela e ela tinha essa cultura mesmo, tipo de, enfim, todos os eventos, enfim, as festas, as comemorações e aquelas receitas eram símbolos muito fortes para aquela família. E... Mas, assim, eu não digo que foi uma viagem onde eu aprendi muito sobre a prática mesmo, não é? Era isso até que eu tinha essa curiosidade que era, e já lá vamos, tivemos de ver fotos do teu trabalho atual, tem particularidade, tem uma filiação, não é? E tem particularidade que eu acho que acrescentaste. Mas, eu tinha essa curiosidade de perguntar que era, essa foto amarela, todos vistos também, um enriquecimento pessoal, misturado com um enriquecimento profissional, mas que depois não a praticas, ou seja, isso foi porque comeste tanto ovo com açúcar que ainda estás em julho ou porque não é mesmo o que queres fazer. Eu fiquei sempre à espera que podias integrar algo dessa pastelaria portuguesa na raiz que foi a base da tua formação na pastelaria, não é? Que é francês. É. Não, na verdade, assim, Miguel, eu acho que tem uma coisa que é muito minha, pessoal, que depois a gente conversa, depois eu levanto um pouquinho, mas é sobre os doces que não são muito doces, né? E acho que é uma coisa muito pessoal isso. Então, eu também sou nutricionista de formação e eu acho que é uma coisa que eu tenho, tento trazer um pouquinho para esse meu lado da minha assinatura como um todo, né? Agora, o que eu me identifico muito e que para mim foi muito importante porque eu acho que foi uma rota, enfim, que é um assunto muito extenso, mas que para mim foi uma... Eu estava muito numa busca de um feminino, assim, né? Assim, de entender um pouco dessa coisa da família e por isso que eu acho que essa coisa de herança de família para mim ficou muito empreitada com a rota, né? E o que tem, que eu acho que é muito do que eu faço lá, que são a história dos punhados e colheradas e xícaras, que é uma coisa muito intuitiva, né? Que existe na cozinha de vocês. E apesar da pastelaria não ser, né? Bom, propriamente intuitiva quando a gente fala sobre receita, que tem que seguir receita e tudo mais, eu tento fugir o máximo que eu posso disso, né? Então, assim, o que eu digo que para mim ficou muito forte da viagem, eu acho que é mais essa relação da questão intuitiva da cozinha. Tem muito sobre a construção da minha marca, né? Que eu acho que é a história do que a gente vai contar daqui a pouco, mas que o meu conceito hoje é pastelaria com óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles não têm efeitos terapêuticos, né? Muita gente me pergunta isso, na minha pastelaria ele não tem efeito terapêutico, até porque são, enfim, óleos específicos para uso culinário, enfim, são gotas, são, assim, gotinhas que você coloca para aromatizar aquilo, enfim, acaba não tendo essa finalidade. Mas eu acho que mistura um pouquinho dessa coisa do intuitivo, do que vai ser agora, da surpresa, do, enfim, que mexe super com o feminino, né? Que para mim era um... de onde é que surgiu a ideia dos óleos essenciais, de integrar os óleos essenciais na pastelaria? Na pastelaria, né? Sim. É, na verdade, era um pouco do que eu ia fazer nessa junção da gastronomia, da pastelaria com a nutrição, que era a minha outra formação. E aí eu também fiquei me matutando o que eu poderia colocar, o que eu poderia fazer, o que eu poderia contribuir, e pensando, lógico, dentro de Portugal, porque o meu objetivo era continuar aqui. Então, como que eu poderia criar alguma coisa que conciliasse a nutrição e a pastelaria? E aí, enfim, eu tirei um ano depois dessa viagem para mim, para um processo para eu entender também o que eu poderia construir. Foi que eu fui lembrando dos óleos, que para mim era uma coisa de uma cultura muito da minha família, a gente desde criança, enfim, meus pais utilizavam os óleos essenciais para tudo, na minha casa, e eu falei, putz, eu acho que os óleos essenciais talvez fossem uma coisa que fizessem sentido, porque eu acho que beira muita coisa, assim, né? Eu acho que tanto do bem-estar, eu acho que é uma coisa que se diz muito hoje sobre tudo isso, e também entra um pouco do bem-estar e da nutrição, era onde eu conseguiria fazer uma ligação ali. E aí eu lembrei que quando eu morei na França, eu utilizava uns óleos essenciais específicos para uso culinário, né? Quero dar dois ou três exemplos só para a nossa audiência estar mais situada, alfazema... Hoje a gente utiliza 33 ou 34 óleos diferentes, né? E a gente tem o grupo floral que entram, alfazema, rosa, flor de laranjeira, jasmin, gerânio, enfim, que entram essas flores. Depois a gente tem os óleos que são da linha das peciarias. Então tem gengibre, canela, cardamomo, enfim, essa outra infinidade, esse outro universo. Depois a gente tem a linha das ervas, que são tomilho, manjericão, estragão, enfim, outros também. E a brincadeira é sempre... E depois também tem um outro que são mais as frutas, então as frutas cítricas, a bergamota, o limão, o yuzu, enfim. E aí a ideia é um pouco fazer esse blend. A gente tem um conceito na marca, que é um menu semanal. Então são quatro sobremesas que trocam todas as semanas. E todas as semanas a gente tenta fazer essa alquimia da junção, do que óleo que a gente vai usar com tal ingrediente, banana que combina com cardamomo, o chocolate que vai bem com alfazema, e também brincando com, enfim, com festas ou com comemorações do tipo o dia de São Valentim. Então vamos brincar com óleos essenciais afrodisíacos. Então a gente entrava com a pimenta rosa, entra com o gengibre, entra com a rosa, enfim. E eu acho que é um pouco dessa brincadeira, um pouco... Trazer uma magia mesmo para a pastelaria. E aí a empresa, enfim, a loja toda se construiu muito com esse conceito, né? Por isso que os óleos essenciais, eu acho que eles vêm um pouco para fazer essa beira do bem-estar, né? Da intenção que você coloca ali, por isso que eu sempre digo, os efeitos terapêuticos não existem, mas tem uma intenção que é colocada ali, do tipo que eu falei agora, dos afrodisíacos, entendeu? Tu podes cruzar esses universos de óleos ou não faz sentido nenhum? No mesmo doce, no mesmo bolo, teres uma coisa da área das especiarias e outra da área das ervas, por exemplo, isso funciona ou não? Funciona, funciona. E é um pouco de uma outra história que eu faço, assim, que eu digo que os doces, eles têm uma roda de sentidos, né? Então, tem um porquê daquela mistura, tem um porquê daquela textura, enfim, de uma mousse com crocante, com uma jelly no meio, tudo tem um porquê. E aí eu digo que nessa roda dos sentidos a gente brinca justamente com isso, com essas combinações, entendeu? Sejam elas dos olhos, sejam elas através de propriedade, sejam elas através de, enfim, de contrastes, né? Só que é um trabalho que a gente faz semanalmente, né? O que às vezes numa mudança de menu no restaurante você encontra um espaçamento um pouquinho maior, enfim, com o menu da época, com a sazonalidade e tal, a gente tem esse trabalho que é semanal, né? Então, o que para a gente, apesar de ser um pouco difícil, também é muito divertido, Mais estimulante, não é? É muito estimulante, é muito. Porque você pega o fresco, você pega aquela fruta que, putz, às vezes está na época do figo, mas, sei lá, não chove a não sei quanto tempo. Não figo agora porque não é a altura, mas, enfim, da gente dizer um pouquinho, de brincar um pouco com o clima versus a sazonalidade, versus o que você tem ali, né? Para você, disponível para aquele momento. Olha, essa loja que tu abriu, é uma loja recente, acho que não fez um ano, não é? Ou já fez. Perto de, na zona de São Bento, é um espaço muito pequeno que serve do ateliê onde faz as coisas e, ao mesmo tempo, tem uma pequena loja, de facto, em frente. Ou seja, hoje em dia, basicamente, onde vendes a grande maioria do que produzes, desta tossaria muito, que é uma tossaria para todos os efeitos, mais sofisticada, ou pelo menos mais cuidada, num certo sentido, pronto, de elegância, isso, não é? É tudo feito ali para venda ali, ou tens alguns pontos de venda noutros lugares, porque já tiveste, não é? Tens uma coisa ou outra. Sim, a gente, a ideia é justamente essa, Miguel, é meio que um laboratório, porque a marca, ela começou no início da pandemia e eu iniciei em casa. Então, enfim, depois de um ano e pouco de produção dentro da minha casa, que eu entendi que a marca tinha um potencial para sair dali e realmente ocupar uma loja, ir para a rua, enfim, eu resolvi abrir esse espaço, que é na Calçada da Estrela, com a Rua de São Bento, e o conceito ali é justamente esse, é do entrando dentro da minha casa, então, entrando dentro da minha cozinha, né? E que tudo acontece ali, tem dia que está um pouco mais bagunçado, tem dia que está um pouco mais organizado, tem dia que tem forno apitando, batedeira, bimbi, tudo acontecendo ao mesmo tempo e cliente dentro da loja e tem dia que aquilo funciona mais como uma loja mesmo, no final do, enfim, do expediente, no final do dia, né? E eu acho que é um pouco isso, essa brincadeira do laboratório, né? Que é passada através dos doces, mas que é passada pela experiência da pessoa que entra ali, né? Algumas pessoas perguntam, ah, mas você, enfim, não tem vontade de expandir para fazer entregas e eu acho que a entrega, que era o que acontecia no início, mas que hoje na loja eu defendo um pouco dessa história, que na verdade a experiência é um todo, né? É você entrar naquele lugar, é você entender como aquilo é produzido, você entender tipo a dinâmica do espaço, né? Eu acho que a experiência não é só o produto final, a experiência começa na outra etapa, entendeu? Então, eu acho que essa coisa do ter a minha marca estampada em outros lugares, sem dúvida, eu acho muito importante, eu acho que isso faz parte do crescimento da marca, né? Mas, hoje o que eu tenho é lá mesmo, a nossa área de mercearia e a nossa área de pastelaria mesmo, que são os doces da semana, e onde eu tenho fixo hoje meus produtos é no comida independente, que a gente deixa, enfim, a gente também troca os produtos, não são os mesmos, tem uma diversidade ali que, enfim, roda de acordo com o que tem a produção mesmo do dia, e também tem na UEL, que ela fica no príncipe real, enfim, são dois pontos que para a gente faz sentido, a nossa loja fica no meio de tudo isso, e paralelo a isso, esses dois pontos de distribuição, a gente também, enfim, participa de eventos, de caterings e outras formas de fazer com que essa marca chegue a mais pessoas, que eu acho que é muito importante. E também outras coisas, as redes sociais, também, não é? E a partir daí as pessoas podem fazer encomendas, isso também, Exato. A rede social, para mim, desde o início, como a gente estava, como eu falei, a marca começou na época da pandemia, então, as redes sociais foram muito importantes, assim, para essa consolidação da marca, não é? Então, hoje, a gente tem uma rede social muito ativa, que é onde, enfim, por ter essa troca, né, semanal, são quatro, doze, então tem uma comunicação muito próxima do público, não é? Mas uma das coisas que marca muito a imagem é, precisamente, os bolos são muito bonitos, não é? Isso resulta muito bem nas fotografias, e chama muita atenção para quem está a ver com imagem, eu acho que isso é evidente, não é? Quem não, quem nos está a ouvir em podcast, pode ir, pode ir para estar nas redes sociais, precisamente, porque os bolos são lindíssimos. Como é que tu chegas a cada uma daquelas formas? Nós vimos aqui, assim, imagens muito diferentes. Aquela estética, como é que ela surgiu? Bom, é um pouco da minha, eu fiz o Le Cordon Bleu, né, então eu tenho uma escola, enfim, francesa, né, de aprendizagem, né, acho que ficou... Eu achava que era só eu, tipo, da minha ligação. Mas eu iniciei, enfim, a minha história com a gastronomia começou quando eu tinha 12 anos de idade, então eu iniciei curso de culinária para criança e fiz durante 6 anos isso. E era num lugar onde, enfim, apesar de aprender tanto salgado quanto doces, ela tinha feito o Cordon Bleu e ela tinha uma loja, enfim, de doces e aquilo para mim chamava muita atenção. Então, a minha, o meu elo de relação com o doce sempre foi maior do que com salgado, apesar de eu adorar cozinhar também. Depois disso, eu fui fazer nutrição, enfim, sabendo que eu amava a gastronomia, sabendo que eu tinha muito, enfim, a contribuir com aquilo, mas eu resolvi ter uma outra formação também. Então, eu fiz nutrição, fiz gastronomia no Brasil também e aí, depois de um tempo, eu resolvi fazer o Le Cordon Bleu e mesmo no Le Cordon Bleu eu fiz a parte de cozinha e de pastelaria também, de partir. Então, assim, para mim, sempre teve essa história da gastronomia muito latente, né? E aí, acho que essa coisa do viajar, do experimentar, do abrir os olhos, do ler muito, do pesquisar e, cara, e é muito isso, assim, quando é uma paixão é muito mais fácil, né? As coisas fluem muito mais fáceis. Acho que principalmente com essa coisa de sabores, de entender como é que aquele sabor floral pode ir com o cítrico ou pode ir com o amargo ou a textura. Eu acho que é muito mais de experiências mesmo, né? E aí, assim, a estética acaba sendo porque eu sou super criteriosa, eu, enfim, eu tenho uma coisa que é pessoal, assim, muito, meio perfeccionista e eu acho que isso dá pra se ver muito, nota-se muito no trabalho e, enfim, eu acho que é um pouco de uma junção, assim, e é muito engraçado porque muitos amigos falam pra mim, Juliana, às vezes eu tô no Instagram e eu tô olhando as páginas e de repente eu vejo um doce e eu falo, eu não preciso nem ler de quem é, porque eu sei que é seu. Claro. Praticamente as minhas coisas, elas têm uma assinatura que as pessoas já reconhecem de minha, né? Eu acho que a cor, às vezes, essa coisa do monocromático, das flores, enfim, do brilho, né? Mas há regras também em relação aos formatos, Tipo, um eclair é um eclair, mais centímetro, menos centímetro, ou seja, como na cozinha salgada, não é? Tipo, quando há bases que respeitas e trabalhas em cima dessa base, não é? É, exatamente. E aí, o grande desafio é um pouco isso, assim, eu sou apaixonada pela cozinha francesa, enfim, acho que tem muito do que eu tenho hoje de trabalho na loja é muito francesa, então a gente trabalha muito com a badaxu, trabalha, enfim, com técnicas bastante francesas, né? E aí é trazer um pouco, mas eu acho que é muito importante, assim, com relação a Portugal, a gente tem uma coisa que, enfim, a gente vende na mercearia o mel aromatizado com óleo essencial, mas é um mel, enfim, que vem do Alentejo, enfim, a gente tem um trabalho que a gente faz também com os produtores locais, assim, com a flor de sal que vem da região de Castro Marim e a gente aromatiza, enfim, tem uma coisa que eu tento trazer muito de Portugal, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse elo, né? Mas tu falaste no início de, enfim, preferir doces menos doces, não é? E essa opção, como é que tu contornas isso? Ou seja, até que ponto, para quem não experimentou ainda, até que ponto é que os teus doces são pouco doces e como é que substituis, se é que substituis o açúcar por outras coisas, o que é que utilizas? É, eu vou ser muito sincera, Alexandre, eu acho que depende muito da receita, assim. Bom, o Miguel já teve a oportunidade de provar e a gente já conversou bastante sobre isso, né? E eu tento extrair o máximo do sabor dos ingredientes que estão lá. Então, por exemplo, se é um morango, eu tento utilizar o morango na maior altura do morango, onde ele vai extrair a doçura dele próprio, entendeu? Então, assim, não é que eu substituo o açúcar por outras coisas, eu tento extrair o máximo que eu posso do próprio ingrediente, entendeu? e aí tem uma coisa pessoal que eu não gosto de doces muito doces, né? Então, acho que é uma coisa que me dá na garganta, é a minha relação bem pessoal, assim, com sobremesas e, enfim, eu sou bem criteriosa com relação a isso. Mas, por exemplo, tu és brasileira, não é? E a gente sabe que no Brasil os doces são ainda mais doces que em Portugal, não é? Há uma espécie de, também, enfim, os palatos, até a nível nacional, são moldados um bocadinho por essa, enfim, pela tradição em certos países, não é? Eu acho que os portugueses já têm um lado muito forte da presença do açúcar, nós estamos habituados a esse sabor, não é? Claro, nos desabituando, se fizermos esse percurso, vamos nos desabituando. Mas, por exemplo, se basta pensar no café e na forma como nós pomos muitos de nós, põem açúcar no café que às vezes dois pacotes de açúcar quase numa chácula de café deste tamanho. No Brasil, ainda mais, tu não tens esse paladar marcado pelo açúcar de infância? Não, não. Doce de leite, não, que é a praga, a praga, que não é só do Brasil, a Argentina também tem, parece uma coisa meio América Latina, não é? Que é impressionante, parece uma substituição do ovo, não é do ovo, por exemplo, o pudim, há um pudim que se come muito na família que é a grande diferença em relação ao nosso, eu até encontro muitas equivalências, adoro esses pudim e são super saborosos, mas é o doce de leite em vez, doce de leite em vez do açúcar, obviamente, e um pouco substituir também parte dos ovos, não é? mas às vezes de facto eu fico assim tipo, mas eu acho que cá eu não sei se é mais, sinceramente, às vezes parece que sim, mas eu não sei se é mais do que cá, porque cá pode ser tão trash como lá é esse. Agora, há uma coisa, acho que podemos entrar aqui, uma vez que, obviamente, quem nos segue aqui achamos nós também que tem muito a ver com pessoas que frequentam restaurantes e tão um pouquinho habituado. E nos últimos anos houve uma tendência para uma pastelaria menos doce, eu diria até no caso das sobremesas dos restaurantes mais, mais, digamos, mais sofisticados, mais de alta cozinha, não é? Aliás, até aquela história um bocadinho que num seguimento que vai no oposto da grande, da alta cozinha francesa, não é? Que tu ias em um restaurante, havia todos os pratos salgados e depois de repente vinha à pastelaria e o chefe quase que se podia ir embora porque era outro departamento. E isso depois, não sei se foi com os espanhóis, mas acho que teve muita influência, quando, sim, os restaurantes em Espanha com duas, três estrelas Michelin, obviamente, que têm os chefes pasteleiros, mas muitas vezes o jefe pasteleiro cada vez mais trabalha muito diretamente com o chefe da cozinha salgada que lhe dá um bocadinho a indicação e a pastelaria é um seguimento para terminar, mas o seguimento daquele menu ou daquela carta que normalmente também não abusa do sal, não abusa da gordura, a ver se depende. E no outro dia, e estava-se de rir um pouco, foi um doce da Juliana que me trouxeram, não sei se era do dia dos namorados ou não, já não me recordo, e eu achei, quando eu vi o nome e o aspecto era lindo e depois quando provei assim, tipo, nada daquilo estava errado, a única coisa errada ali era eu, ou seja, era para mim um pouco uma sobremesa de final de refeição de um menu e nesse sentido parecia-me que estava super equilibrada em termos de açúcar, já não me lembro qual era, mas em termos de nome, era o banofi, era o banofi, exato, a ideia de banofi é uma coisa que não se consegue comer à terceira colherada, uma coisa ultra doce de caramelo com banana, não é? Pelo menos era essa a ideia que eu tinha de banofi e de repente assim, está aqui alguma coisa no meio que é... Açúcar, falta mais açúcar. Não, é que eu não gosto do banofi por ser muito doce, mas aquele também me pareceu super equilibrado, então acho que no final de uma refeição era interessante para algo que uma pessoa que era indulgent, chegar ali e tipo, vou-me estragar todo, mas olha que se lixo, eu quero comer isto. Faltou-me algo, mas lá está, o problema era meu, não era dele. Eu acho que é gosto, né? Eu acho que, enfim, mas o que eu acho até, Miguel, é curioso, é justamente isso, assim, muita gente, bom, como a gente tem essa troca de menu semanal, a gente tem clientes que vêm quase toda semana e as pessoas, enfim, já sabem que são doce, não muito doce, não sei o quê. Então, assim, muita gente entra dentro da loja e fala, eu quero um de cada, dos quadros, porque sabem que não vai ser aquela coisa, aquela ingestão de sobremesa, de açúcar, que vai deixar todo mundo, assim, farto no final da refeição. Vai dar só uma doce, dá aquele gostinho na boca do lembrar que existe um doce. Não, é doce, nota-se que as matérias-primas são de qualidade, quer dizer, que há um domínio da técnica, não há, não é, eu acho que é intencional, não é porque se esqueceram de pôr açúcar, acho que é uma assinatura, é um... Mas é exatamente o que a Juliana estava a dizer, essa ideia de, ok, é menos doce, até podes comer mais, não é? É o oposto do que acontece com a docearia tradicional portuguesa, enfim, para certas pessoas, algumas conseguem comer em grandes quantidades. O pedindo da barra de priscos, ainda há pouco tempo comemos, não é? O mais famoso de todos, do Miguel Oliveira, super agavado, e eu acho aquilo que ele faz um trabalho incrível, aquilo... Mas, a segunda colher eu já não consigo, eu não consigo mais, aliás, o problema do último almoço que tivemos, estávamos juntos, o passeio da quarta colher, eu fiquei um dia, assim, derrotado mesmo, porque é, de facto, demasiado, é maravilhoso a concentração daquilo, mas é numa colher mesmo. A docearia conventual tem essa questão, não é? Que é a possibilidade, às vezes, a dificuldade de a servir em pequenas doses, porque eu acho que ela funciona maravilhosamente como uma pequena dose, e muitas vezes nos restaurantes não vêm nessas pequenas doses, vêm coisas, sobremesas, um prato inteiro com uma fatia de alguma coisa, é muito, é excesso, acho que ela ganhava muito mais, você pode comer mais, sempre que não ficas com aquele peso do açúcar. E até o curioso, que, enfim, como a marca começou na época da pandemia, no início, do confinamento e tudo mais, as pessoas, bom, que viviam aqui eram grande parte portugueses, enfim, pessoas que moravam aqui, e a marca teve muito esse laço com os portugueses desde o início, muita gente, enfim, que eu conhecia desde a época da Rota Amarela, enfim, e hoje em dia, assim, 80% das pessoas que frequentam a minha loja são portugueses, então, eu acho que muita gente pergunta isso, fala, é curioso isso, né, porque, tipo, historicamente e culturalmente, enfim, vocês são acostumados como nós brasileiros também com doces muito doces, mas ao mesmo tempo eu vejo que existe essa procura, existe essa necessidade, enfim, essa curiosidade de entender, né? Sim, a tendência vai por esse caminho, aliás, eu queria te perguntar também, o Miguel há pouco falou de alguns restaurantes terem esse trabalho de quase ir esbatendo as fronteiras entre a parte salgada e a parte doce e começar a introduzir alguns dos ingredientes que tu associarias à parte salgada nos doces, muitos legumes, por exemplo, tu já exploraste esses caminhos com legumes de alguma forma nos teus doces? Com legumes, não, assim, eu já usei legumes, enfim, sobremesa, principalmente quando eu trabalhava... A brava, por exemplo, ou a cenoura, não é? A brava e a cenoura são... Sim, tem o açúcar natural, sim, sim, mas ali eu entendo que não é muito onde eu consigo entrar, entendeu? Acho que mais talvez nos bolos, que a gente tem sempre um bolo que a gente vende a fatia, os bolos sim, a gente faz, enfim, red velvet com beterraba, o bolo de cenoura, enfim, mas não é uma coisa que eu entro muito, assim, sabe? Eu acho que a mistura que a gente faz é muito mais, por exemplo, há uns dias, umas semanas atrás, a gente teve um entremeio de maracujá com flor de coentro, então, acho que aonde eu permeio é um pouco nessa, na parte mais floral, o tomilho com a cereja, enfim, é um pouco das ervas, mas das ervas... O tempero, quase, não é? O tempero, a finalização, não é? É, e aí, assim, mesmo assim, tipo, a gente sente que existe uma restrição das pessoas, entendeu? Sei lá, de você até explicar um pouquinho, putz, mas é uma harmonia, é uma harmonização super bacana na boca, que vai te dar uma experiência um pouco diferente do que você está imaginando, mas é um produto que você tem que ficar ali em cima tentando explicar para vender, entendeu? Mas só se colocar tipo um chocolate ali que ele por si só ele se vende, mas agora o outro que você está tentando colocar a ideia ali custa um pouco de uma explicação. Não, e há coisas às vezes que é assim, por exemplo, eu na outra estava acho que a ver sobre um restaurante italiano, Novo Cabril, Libertá, e eu dizia que não é obviamente o top of the pop, se não vai ser o restaurante italiano que eu acho já devia ter, mas é de facto muito acima da mediania que normalmente acontece, não sei porquê, em Lisboa, e falava tipo, ah, não tinha carbonara, tinha lá outra massa de Bérgamo, de onde é o chefe, que é, ou seja, de fugir um pouco ao mais previsível, mas depois quando chega à sobremesa e eu vejo um tiramisu, eu nem quero saber o que é que há mais, não é? E depois, às vezes, fico muito desiludido porque os tiramissus, lá está, ou são às vezes pouco doces, ou são doces demais, e encontrei o tiramisu perfeito, com a doçura perfeita, nem de mais, nem de menos, mas isto era um pouco para dizer essa dificuldade que é muitas vezes até mesmo nós que andamos à procura do diferente, mas eu acho sobretudo no lado doce, há um lado tão primário nosso, que quando fisgamos algo, não vale a pena tentar, me lembro-me também que o Yobonsai, por mais sobremesas que na altura ainda o Lucas tivesse, ah, eu tenho uma sobremesa nova, eu sim, compras uma sobremesa nova, eu vim cá por causa do pudim, todo o resto de sushi, sashimi, que eu gosto muito, obviamente, é uma justificação para chegar ao pudim, mas não sei, mas eu tenho um problema, uma questão, de facto, com doce, quase adicta, não é? Mas, pronto, eu percebi-se às vezes, não sei, há pessoas, se calhavam-me um restaurante também para ir à procura de um prato muito específico e quando dizem, não, hoje não é assim, hoje eu fiz não sei quais, às vezes, mas eu vim de propósito para comer aquilo, não sei se acontece isso com doces que tu fazes destes semanais, se a pessoa, no fundo, quer na semana seguinte voltar a ele e não o tem. E deixa-me só acrescentar aqui uma pergunta só que o Miguel estava a dizer, que é, tu falaste há pouco, o chocolate é, de facto, aquilo que as pessoas mais procuram, continua a ser, não há volta a dar, não é? E tem uma questão também que eu não sou muito feita de chocolate, então, eu tento fugir do chocolate o máximo que eu posso, mas, sei lá, a gente coloca semana sim, semana não, alguma coisa com chocolate, porque é, é o que as pessoas associam à ideia, mas, e por que é que, por que é que, por que é que não és assim tão fã de chocolate? Ah, eu não sei, eu acho que, desculpa, eu acho que ele rouba muito o sabor dos outros ingredientes. mas há muito tipo de chocolate, há muito chocolate, há muito chocolate, hoje em dia, trabalhar com chocolate, é, hoje em dia, trabalhar com chocolate é outra coisa do que era antes, né? Acho que teor de origem, teor de amargor, de coral, acidez, fumado, tudo que a gente vê no mundo dos vinhos, existe no mundo do chocolate, né? Então, se tornou mais legal brincar com chocolate por causa disso, sem dúvida nenhuma. Mas, eu acho que, eu não sei, eu sou uma pessoa muito mais fruta, eu gosto muito mais de trabalhar com as frutas, e, enfim, e acho que também tem um pouco da parte da pâtisserie francesa, que são mais aqueles cremes, enfim, um creme pâtissier, eu prefiro mais essa linha, que eu acho que ele, ele não rouba tanto gosto, ele é um pouco mais neutro, e quando você mistura com fruta, ele tem um balanço mais bacana, entendeu? Mas, isso é muito pessoal, meu, enfim, a gente usa chocolate, a gente, enfim, é isso, né? A maior parte é o que me referem, né? E tem alguma, e também tem alguma, digamos assim, pastoria salgada, não é? Duas minhas de parmesão, com parmesão, isso, pronto. A gente tem os biscoitos amanteigados salgados, enfim, que eu acho que é muito aquela coisa do confortinho, de vó, né? Daquela casa, enfim, do chá, eu acho que é do ritual, os biscoitos são uma coisa que a gente tem muito na nossa mercearia, enfim, é o que acaba mais vendendo, assim, da linha de mercearia, são os biscoitos, e eu acho que é por isso, é por causa do conforto. Olha, vamos passar à nossa rúbrica das sugestões, pode ser, deixamos aqui os doces, quem ficou com curiosidade vai poder conhecê-los na loja da Juliana, e passamos à rúbrica hoje há, amanhã não sabemos. Juliana, queres começar tu? Tens uma sugestão para nos deixar? Pode, claro. Bom, na verdade, é um restaurante que já existe há um tempo, né? Aqui em Lisboa, mas eu, particularmente, fui recentemente, então acho que eu vou recomendar ele, porque ficou muito marcado para mim, pela qualidade, pela experiência, que é um italiano que se chama Ilmatriciano, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá. Ao pé da Assembleia da República, né? É, ao pé da Assembleia, e é um lugar, assim, onde muitas pessoas já tinham me dito sobre ele, enfim, a minha loja é muito perto dali, próximo dali, e eu resolvi ir, enfim, tipo, falei, olha, vamos lá, vamos sentir um pouquinho como que é o lugar, e valeu super, a pena, comi um carbonara maravilhoso, enfim, o ambiente, aquela coisa de te voltar para uma vilinha, de um aconchego, de ser ali embaixo, a luz meio indireta, o atendimento, bem italianão, enfim, foi uma viagem mesmo. E que tal o tiramisu? O tiramisu, não pronto. eu deixo para você provar e me contar, Miguel. Ok, Miguel, queres tu apresentar? Olha, eu, já que a Juliana venha cá, e como eu sou, eu gosto de cozinhar, mas quando chega a parte, e sou super geloso, mas quando chega a parte dos doces, faço duas ou três coisas básicas, mas a maior parte, às vezes, até quando alguém vem, é tipo, quer que traga alguma coisa, sim, sobremesa, mas pronto. Mas, ainda assim, eu vou recomendar este tratado, não é? Que é o Anarquia, um restaurante, diria, de um dos pasteleiros, talvez, que faz mais, ou que fez mais, nestes últimos anos, esse cruzamento entre a tal cozinha salgada, a cozinha junto com a pastelaria. Ele é um dos três irmãos, o Jordi Roca, um dos três irmãos Roca, do Salher de Cães Roca, e há um texto muito interessante neste livro, que tem 460 páginas, e que reúne, de uma forma quase técnica, de uma forma quase não, de uma forma técnica, todas as criações, todos os doces, todas as sobremesas que ele fez, ao longo destes anos, todos nós, eu não tenho 30 anos de carreira no Salher, mas de, sei lá, para menos de 20 tem, e inclusive a influência que ele tem no processo criativo com o irmão, o João Roca, e o José, na parte dos vinhos, como tudo aquilo se interliga, e como também a influência que ele trouxe para o, sobretudo, as entradas salgadas, que são pensadas como pastelaria. e, de facto, quando se fala o restaurante dos irmãos Roca, é mesmo isso, porque cada um deles, às vezes fala-se mais do Juan, do Juan, mas cada um deles tem, de facto, um papel muito grande ali, e o Jordi tem um lugar na pastelaria mundial, ele já foi o chefe pasteleiro do Juan, do World 50 Best, eu diria, nessa ruptura, um bocadinho, que foi da pastelaria francesa que ele veio trazer, tal como o Alberto Adrià, com o El Bulli, que também é um negócio de irmãos, acho que o Jordi é, de facto, extraordinário. É um livro que eu acho que só... Diz isto? Tem lojas só dele, não é? Tem as geladarias, não é? O Rocambolesco. Sim, o Rocambolesco, que é mais até a mulher que também é pasteleira, que liga para a frente, que leva para a frente, e sim, e que há em Madrid, que há em... O principal é em Girona. E acho, obviamente, que é um livro das duas, uma, ou o que tu queres ter e perceber um bocadinho como é que funciona o processo do ponto de vista intelectual, ou pessoas como a Juliana que certamente conseguirão fazer aqui, porque acho que... Eu acho que o PNUM dos Mortais não consegue fazer sequer uma receita. Pelo menos se eu incluo o PNUM dos Mortais, não. Mas também não é isso que torna o livro... Acho que o livro é isso. Ele é interessante para as duas partes, como algo do que eu perceber do processo criativo sem ter que ir executar nada, ou mesmo para quem quer, executar certas coisas que as cozinhas do mundo inteiro copiaram também. Os insuflados, não é? Tipo, tens aquela coisa, a laranja que ele faz insuflando uma... Sei lá, no Belcante tem aquela laranja e é depois por dentro abres e tem uma moça lá dentro. Eu acho que os franceses também já faziam isso. Eu acho que ele introduziu uma nova técnica de fazer isso e é muito interessante. E achando que está cá, Juliana, era um desses livros que é da Montagu, como já se partem-me de gravar aqui, que eles fazem estas... Eles conseguem fazer livros incríveis. Pronto, fica aí. Isso é a anapia do Jordi Roca. Obrigada. Eu tenho uma coisa que é, enfim, pode-se explorar virtualmente para já, que é um projeto chamado o Museu das Espécies em Risco, ou das Espécies em Perigo. E é um projeto de uma equipa de design. Houve uma exposição física, mas neste momento eu acho que o projeto pode ser visto online, eu acho que segundo Lee em um dos artigos sobre ele, eles procurariam um espaço para instalar, de facto, um museu e isto ir crescendo, mas o que interessa aqui, no fundo, é chamar a atenção para, o objetivo deles é chamar a atenção para espécies, ingredientes que estão em risco de extinção e com a crise climática que estamos a viver e com a evolução da situação, evolução negativa da situação em muitas zonas do mundo, estamos a ver ali abacates, por exemplo, que são uma espécie que consome imensa água e, portanto, seria um dos, enfim, um dos problemas para manter este tipo de espécies. Eles chamam a atenção para tudo isso, as bananas, o café, o cacau, zonas do planeta que vão deixar de poder ser utilizadas para produzir este tipo de ingredientes e, no fundo, quer dizer, isto não é para ser uma coisa de primento e para ficarmos aqui todos a lamentar, embora o cartaz deles seja qualquer coisa como venham dizer adeus ou qualquer coisa assim, talvez consigamos ainda travar um bocadinho estas coisas se pensarmos um bocado nisto e tivermos algum cuidado com a forma como produzimos os alimentos que comemos e dos quais gostamos e gostávamos de continuar a ter. Pronto, era só deixar aqui esta nota, fala do cacau, fala do chocolate, é um dos que eles aí sublinham, mas há muitos outros, há muitos que já desapareceram, não é? Nós sabemos que há imensas variedades de tanta coisa que foram desaparecendo e, portanto, temos que ter atenção a isso. E pronto, convidamos-vos a todos a visitar a loja da Juliana, a experimentar as criações dela e agradecemos a tua presença aqui, muito obrigada. Eu te agradeço, obrigada, Miguel. Obrigada, sim, até a próxima. Vamos lá experimentar as novas criações da semana. Sim. Obrigada e obrigada a todos que nos viram até daqui a 15 dias. Ok, vai, vai. Tchau. Tchau.